Novo que é dor, novo que é dor Deixa-me ser o sol que vai iluminar o teu dia Deixa-me ser o brilho de estrelas nos teus olhos Deixa-me ser a brisa que vai tocar o teu rosto Vou ser o cobertor para que eu sigo o teu corpo E quando eu enriquecer, eu vou estar aqui Vai ser pra valer, como vou te deixar Quando estamos juntos, pois hoje eu te alegro Porque o nosso amor é tão bonito Deixa-me ser o brilho de estrelas nos teus olhos Deixa-me ser o brilho de estrelas nos teus olhos Vamos dar o céu, a luz da lua Vou te fazer feliz, como nunca poste Vamos dar o céu, a luz da lua A luz da lua A luz da lua A luz da lua Porquê me der a parar o tempo? Porquê me der a parar o tempo? Porquê me der a estar nesse momento? Se a música parar, vamos dançar ao compasso do coração Se perder o ar, é um pouco tremendo Se eu perder a respiração, a tua beleza me inspira Se eu perder o ar, é um pouco tremendo Se eu perder o meu coração, que eu venho a parar o tempo? Porquê me der a parar o tempo? Porquê me der a parar o tempo? E quando eu enriquecer, eu vou estar aqui Vão se tentar falar Vão te deixar ir Vão estar muito junto Mais anjo de silencio Mais anjo de silencio E dar um minuto Vão jamais me encher Vão jamais te ouvrir Vamos dançar Vamos dançar Faz eu ver feliz Como nunca fosse Vamos dançar 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 A luz da lua Faz eu ver feliz Como nunca fosse Vamos dançar Vamos dançar A luz da lua Tchau, tchau, tchau